Oi, primeiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como o nosso comportamento, aquilo que a gente faz, pode afetar as pessoas que estão do nosso lado. Então, para isso, eu quero que vocês peguem a pochila de vocês do Amigavelmente e abram lá na página 150 e 151. Bom, nessas páginas, a Lola vai estar contando uma história de que a mamãe dela estava muito chateada porque ninguém ajudava ela nas tarefas de casa. Mas quando os lobinhos perceberam isso, começaram a ajudar as mamães na tarefa de casa e ela ficou muito feliz. O texto também conta que tinha dois lobinos que estavam provocando o irmão deles. Chamava ele de desligado, de que ele não prestava muita atenção nas coisas e ele ficou muito chateado porque estavam provocando ele. Bom, você quer saber o final dessa história? Então, leia o texto com a mamãe, com o papai ou com a pessoa aí que está te ajudando, tá bom? E agora, nós vamos entender o que o texto está querendo dizer com isso. Bom, a gente aprende com essa história que tudo que a gente faz pode deixar as pessoas que estão do nosso lado feliz, triste, bravo ou chateado. Por exemplo, quando você provoca um amiguinho seu, como que ele fica? Chateado, bravo, irritado. E quando você divide o lanche com o seu amigo ou chama ele para brincar com você, como ele se sente? Feliz, alegre, animado. Porque o nosso comportamento pode fazer que as pessoas se sintam felizes, irritados, bravos ou alegres. Da mesma forma, como as pessoas agem com você, pode determinar o que você vai sentir. Por exemplo, quando a mamãe leva você no shopping, como você se sente? Ou quando você ganha um presente, você se sente feliz? Sim, não é? Então, tudo que nós fazemos determina como nós e as outras pessoas irão se sentir. Bom, vamos agora para os exercícios. Lá na página 151, está perguntando como que a mamãe do lobo se sentiu quando os filhotinhos ajudaram ela na lição. Nós já falamos que ela se sentiu feliz. Então, no exercício 1, na página 151, vocês vão ligar os pontinhos. Se você não conseguir fazer sozinho, pode pedir ajuda para a pessoa que está te ajudando, tá bom? Até formar a palavra feliz. Agora, lá na página 152, tem um caça-palavra com as seguintes palavras. Amoroso, feliz, chateado, assustado, irritado e desligado. Vocês vão procurar essas palavras no caça-palavra e pintar a palavra, a emoção de como o lobinho se sentiu quando ele estava sendo provocado. Lembra que a gente falou que ele se sentiu chateado? Então, você deve procurar essa palavra e pintar, tá bom? E agora, lá na página 153, você vai assinalar como você gosta de ser tratado. Então, você vai ler as alternativas junto com a mamãe, com o papai ou com a vovó, com a pessoa que está te ajudando. E você vai assinalar como que você gosta de ser tratado. Bem ou mal? Bem, não é? Então, você vai ler as alternativas, vai ver as coisas boas e assinalar. Lá na página 154, você vai assinalar como você acha que o seu amiguinho gosta de ser tratado. Como você acha que ele gosta de ser tratado? Você acha que ele gosta de ser chamado para brincadeira? Que ele gosta quando você divide um anjo com ele? Então, você vai assinalar as questões de como você acha que o seu amiguinho gosta de ser tratado. E lá na página 155, você vai fazer um desenho de como você e o seu amiguinho gostam de ser tratados. Se é bem, faça um desenho bem bonito, tá bom? E lá na página 158, 159 e 160 é uma atividade para você fazer com os responsáveis, com os seus familiares, tá bom? Então, leia junto com o papai, com a mamãe, com a vovó ou com seus irmãos o que você tem que fazer e façam juntos. Tem três desenhos de pessoas que estão conversando. Vocês vão, na conversa deles, assinalar comportamentos que são positivos, que são bons. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar.